Olá, eu sou Estela, corretora da Défica As Imóveis. Hoje eu vim apresentar para vocês um lindo sobrado de alto padrão localizado aqui na região da Penha, próximo da padaria Requite. São quatro vagas de garagem, boa parte coberta. E uma proposta bem legal aqui é esse lavabo. Se você quiser fazer uma festinha, receber seus amigos aqui, já tem o lavabo. O mais interessante é que se for um dia chuvoso, você chegar com a sua família aqui e coloca o carro, não vai se molhar para poder descer as compras. E essa parte aqui já sai integrada com a sala de jantar. Vem comigo! Uma sala de jantar bem ampla, com jardim de inverno, com a luz natural. O acabamento em vidro da escada, para dar aquele charme na sua sala de jantar. Agora eu vou mostrar a cozinha. Bem ampla, com várias tomadas. Aqui fora, tem a lavanderia, integrada com churrasqueira, onde dá para você fazer um churrasco para receber sua família, seus amigos, para vocês ficarem bem à vontade. Agora eu vou mostrar a sala para vocês. A sala é incrível, toda em porcelanato. A santa é toda rebaixada, no estilete. Com lavabo, com fina acabamento. Com santa rebaixada também. E uma janela enorme, que dá uma luminosidade de frio, dentro do sobrado. Agora eu vou mostrar a parte de cima para vocês. Vem comigo! São três dormitórios, sem os três suídes. Bem amplos, com bastante espaço. Com acabamento fino também. Santa rebaixada. A janela bem grande também. Dá bastante ventilação. Agora eu vou apresentar para vocês o segundo dormitório. Um pouco menor que o outro, porém, um espaço muito bom. A janela toda se vai ficar alto. E é no meio branco. Um acabamento bem fino. Esse dormitório também é suíte. E ele tem um diferencial. A clara boia. Batendo a luz do sol, dá uma luminosidade no ambiente. Deixando mais claro onde você economiza energia. Vou apresentar para vocês agora o terceiro dormitório. Que também é uma suíte. Com fino acabamento. Santa rebaixada também. Banhando bem grande. E o diferencial é essa cara. Essa cara é linda. Dá uma luminosidade muito legal no quarto. Aqui também tem o soto. O espaço é praticamente o mesmo tamanho do sobrado. E aqui em cima dá para você criar vários ambientes. Dá para você fazer o seu home office. Uma sala de brinquedos. Uma sala de jogos. Uma sala de estar. Para criar uma sala de cinema. Para você curtir com a sua família. Que tal você agendar a sua visita? Vem com a gente. A gente está aqui para poder te atender da melhor forma possível. Agenda a sua visita.